Oi! Oi! Então, eu não sei se você reparou, talvez não, mas eu já tava aqui na fila pra comprar ingresso antes de... Ô rapaz, eu tô falando com você! Eu existo, sabia? Ei! Você é bem grande, hein? Parece até um armário. Você é surdo? Eu tô falando com você! Dá pra você pelo menos olhar pra minha cara? Nossa, você é bem grande, hein? Se de costas parece um armário, de frente parece um closet. Então, na verdade eu só... sabe? Só queria dizer que tudo bem você entrar na minha frente. Sem problemas, eu não ligo. Tem gente que liga, mas eu, eu não. Tudo bem. Pedido com tanta educação, enfim, é isso. Agora, se você quiser, já pode virar pra frente de novo. Vira. Já disse que foi um prazer te conhecer? Tchau, 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 tchau.